Oi pessoal e bem-vindos ao Fat Goldfish. Eu já comecei uma pequena série sobre reprodução de kings, isso é, eu já mostrei pra vocês como faz a reprodução manual, como faz a reprodução natural, como cuidar dos ovos, como cuidar dos alevinos, como alimentar esses alevinos e aí vai. Porém, eu até o momento não mencionei como diferenciar o macho das fêmeas, então as pessoas pediram aí nos comentários pra eu mostrar essas diferenças pra vocês, então no vídeo de hoje eu vou focar nisso. Quais são as diferenças entre os machos e as fêmeas, assim, as mais marcantes e em qual é a época que esses peixes realmente começam a se reproduzir, que a fêmea começa a depositar os ovos delas e aí vai. Então se você tem interesse em saber quais são essas diferenças e quando o seu peixe vai estar pronto pra se reproduzir, assiste esse vídeo que ele tá imperdível. Valeu! Existem pessoas que tem, assim, um dom natural em saber identificar se um peixe é macho ou um peixe é fêmea, só tem gente que pega o peixe e dá uma olhadinha por cima, assim, fala, isso aqui é um macho, isso aqui é uma fêmea e aí vai. Olha, às vezes independente da idade daquele peixe. Eu não sou uma pessoa que identifica, assim, tão fácil um macho ou uma fêmea, né? Ele deve ter uma certa dificuldade, a não ser que aquele peixe esteja realmente apresentando algumas características bem marcantes. Uma coisa importante de eu destacar logo no começo é que é muito, muito difícil você saber se o seu peixe é macho ou se o seu peixe é fêmea, se ele ainda é um peixe muito jovem. Muitas dessas características marcantes que esses peixes vão apresentar vão se apresentar apenas quando o peixe ele tá adulto. É muito difícil, realmente, distinguir o macho de uma fêmea, assim, abaixo dos 6, 7 meses. Por exemplo, aqui na Inglaterra você tem algumas lojas especializadas em quinhos e se você escrever pra aquela loja, ah, eu tô querendo comprar um peixe macho dessa idade, não sei o que, o pessoal não garante, simplesmente. Peixes com sexagem garantida, pra você comprar numa loja, por exemplo, aqui no Reino Unido, são peixes com mais de um ano. E assim o pessoal vai ter uma probabilidade muito maior de acerto, se é macho, se é fêmea, se o peixe ele já é adulto. E mesmo quando os peixes são adultos, às vezes fora dessa época de reprodução, dessa época que esses peixes eles estão prontos, eles estão se preparando pra se reproduzir, eles não vão apresentar muitas dessas características. Por exemplo, uma das primeiras características que nós podemos utilizar, pelo menos, pra identificar se aquele peixe é macho, são os breeding stars ou breeding tubérculos, são os tubérculos reprodutivos. Isso é, são alguns pontinhos, alguns tubérculos que os machos eles vão apresentar quando está próximo à época dele se reproduzir. Esses pontinhos, eles aparecem normalmente nessa área das branquias do peixe, das guelras do peixe, na parte da nadadeira, dessa nadadeira peitoral que o peixe tem nessa parte da frente, vão aparecer como uns calombinhos brancos, uns pontinhos brancos. E isso apenas o macho apresenta. Então a forma muito fácil de você distinguir se o peixe é macho ou é fêmea, é você ver se aquele peixe ele está apresentando esses tubérculos reprodutivos. É importante que a gente não confunda esses tubérculos reprodutivos, por exemplo, Ah, vou na loja, estou querendo comprar um macho, aí você vai lá na loja, vê o macho lá cheio de pontinho branco, você fala, opa, esse daí é macho, trago pra casa um peixe com íctio, por exemplo. Então normalmente quando o peixe ele está com íctio, esse protozoário, ele vai se distribuir no peixe assim de uma forma irregular. E normalmente esses tubérculos reprodutivos, eles aparecem em certas partes do corpo de uma forma mais organizada, não é assim tão aleatório como o íctio, por exemplo. Outra coisa também que é sempre bom levar em consideração, é que muitas vezes a fêmea pode desenvolver alguns desses bridos em tubérculos também, devido a uma disfunção hormonal qualquer. Porém, é uma coisa muito rara de acontecer e normalmente quando eu vou procurar por um macho específico, um reprodutor assim, e ele já está apresentando esses bridos em tubérculos, eu considero aquele peixe um macho e é uma das maneiras mais fáceis realmente de você identificar. Lembrando sempre, por exemplo, aqui na Inglaterra você tem as épocas do ano bem marcadinhas. Quando esses peixes eles ficaram com esses bridos em tubérculos, os machos aqui da minha casa, durante toda a primavera e o verão. Quando chegou o outono, esses peixes começaram a sumir os bridos em tubérculos dele. Durante o inverno inteiro, nem dava pra diferenciar o macho da fêmea através dessa característica, por exemplo. E quando foi se aproximando a primavera, ele começou a produzir os bridos em tubérculos novamente, os tubérculos reprodutivos. Mesmo peixes jovens, por exemplo, uma vez eu estava com um aquário com vários filhotes aí, com uma média de 5 ou 6 meses, e eu não sabia se aqueles filhotes eram machos ou fêmeas. E eu coloquei uma fêmea reprodutiva, já pronta pra reproduzir dentro desse aquário. Mas foi assim, praticamente instantâneo, os filhotinhos machos começaram a perseguir a fêmea e eles começaram a apresentar esses bridos em tubérculos, mesmo sendo peixes muito jovens ainda. Então, a outra maneira que você pode usar pra identificar, por exemplo, um grupo de filhotes e você tá querendo saber quais são os machos, quais são as fêmeas, às vezes, como eu falei, você tem um peixe aí de 5, 6 meses ou acima disso e você não sabe se você conseguir uma fêmea, por exemplo, adulta em idade de reprodução próxima de se reproduzir. E você colocar junto desses filhotes, com certeza você vai promover esses estímulos pra que eles mostrem se é macho, se é fêmea e coisas do gênero. Uma outra maneira de você tentar fazer essa diferenciação é através do formato do corpo do peixe. É muito difícil você identificar através do formato do peixe, até porque o king, ele é uma dessas espécies que foi produzidas por nós através de seleção artificial e a gente puxou muito a morfologia desse peixe. Então, isso é, hoje em dia você tem king com formatos assim tão extravagantes que é difícil você separar o macho da fêmea através do sexo, justamente apenas pelo formato do corpo. Porém, se você pega peixes da mesma variedade, da mesma idade, com a mesma dieta e você pega um macho e uma fêmea, como, por exemplo, esses penteios que eu tô mostrando pra vocês, o nome dele é Clyde e ele é um macho. Ele é um peixe que, quando vocês forem comparar com o próximo peixe que eu vou mostrar pra vocês, que é a Bonnie, que é uma fêmea da mesma idade, que tem a mesma dieta que eles, os dois vivem juntos, eles apresentam o formato do corpo muito diferente. O Clyde, ele é muito mais esguio e a Bonnie, ela tem um corpo muito mais arredondado. Então, essa diferenciação do formato do corpo, ela é sim possível de fazer. Por exemplo, às vezes você tá procurando por reprodutores e você tem um lote de peixe. Quando você tem um lote de peixe, você pode tentar, através do formato do corpo, porque todos aqueles peixes, às vezes, são da mesma idade, são da mesma variedade, identificar, pelo menos utilizar essa característica pra somar com outras características pra você saber identificar o macho e a fêmea. Então, o formato do corpo aí é uma dessas outras características. Outra coisa que vocês podem utilizar é o formato da nadadeira peitoral dos peixes. A nadadeira peitoral do macho, ela é normalmente mais grossa nessa parte aqui do que a fêmea, por exemplo. Até porque nessa parte, na época de reprodução, aparecem muitos desses tubérculos de reprodutivos. Então, no macho, ele tem mais espaço pra nascer esses tubérculos reprodutivos. Então, essa nadadeira peitoral é mais uma coisa que vocês podem utilizar aí pra tentar diferenciar o sexo desses peixes. O vente é uma outra maneira que você tem pra tentar diferenciar o sexo desses peixes. O vente é aquele órgão que o peixe tem embaixo da nadadeira caudal, por exemplo, é o mesmo órgão que o peixe utiliza pra excretar. É muito difícil você identificar o peixe através do formato do vente dele, diferenciar através do formato do vente dele, se esse peixe ainda não é adulto. Eu nunca consegui entender a diferença do formato dos ventes em peixes jovens, principalmente. Principalmente, mesmo peixes adultos. Fora da época de reprodução, eles têm vente, assim, muito similar. Então, realmente é difícil você diferenciar os machos das fêmeas através do formato do vente. Porém, próximo à época de reprodução, a fêmea vai desenvolver uma protuberância nesse vente com uma espécie de ovo opositor, com uma espécie de tubinho. E apenas as fêmeas vão desenvolver essa característica. Então, a gente tem que olhar, assim, com muita atenção, mas normalmente a fêmea vai parecer um calombinho pra fora e o macho vai parecer que é côncavo, pra dentro. Então, assim, o formato do vente, do vente do peixe, é uma dessas outras características, assim, morfológicas que o peixe vai apresentar de dimorfismo sexual, que vai ajudar a gente a diferenciar os machos das fêmeas. A maneira mais garantida de você realmente saber se aquele peixe é macho ou é fêmea é você acompanhar o comportamento reprodutivo deles e você acompanhar a reprodução de fato. pra você ter certeza absoluta quanto ao sexo dos peixes. Quando estiver próximo desses peixes se reproduzirem, e essa fêmea já estiver carregada de ovos, e estiver próximo a desovar, os machos vão começar a perseguir essas fêmeas. Às vezes, não só os machos perseguem as fêmeas, às vezes outras fêmeas vão perseguir essa fêmea também. Eu falo isso por experiência, porque eu tenho minha pequena criação aqui e, pelo menos, os meus peixes adultos, eu já sei o sexo de todos. As fêmeas, elas às vezes perseguem outras fêmeas pra se alimentar dos ovos que aquela fêmea tá depositando. Então, cuidado, porque às vezes você não conhece o seu peixe, você vê aquele peixe perseguindo aquela fêmea, e às vezes isso não é, assim, um comportamento reprodutivo. Ela só tá tentando conseguir um lanche extra ali. Mas, normalmente, os machos, eles vão perseguir as fêmeas e tentar direcionar as fêmeas pra um local pra desova. Desova, por exemplo, os mops de reprodução e coisas do gênero pra tentar fazer essa fêmea desovar, e assim eles fertilizarem os ovos. Então, assim, quando esses peixes, eles realmente estiverem se reproduzindo, a fêmea estiver produzindo ovos, e o macho estiver fertilizando esses ovos, você vai ter certeza absoluta de o que é macho, o que é fêmea, e aí vai. Lembrando que esses peixes, eles atingem a maturidade mesmo pra se reproduzir, assim, de um modo mais eficiente, a partir dos um ano. A partir de um ano de idade, esses peixes, eles já vão ter, assim, tudo funcionando neles direitinho pra que eles possam se reproduzir. Às vezes você não vai ter, assim, uma quantidade muito grande de ovos, o macho não vai produzir uma quantidade muito grande de esperma, mas você pode começar a reproduzir seus peixes a partir dessa faixa aí de idade. Os meus peixes, por exemplo, esses Ryukens que eu tenho aqui atrás, todos esses alevinos que vocês estão vendo aqui, eu tenho esse aquário com alevinos, a última vez que eu contei, eu tentei contar, até vou dar uma dica pra vocês, quando vocês estiverem tentando contar esse montão de alevinos, às vezes, que tem no aquário de vocês, não tenta ficar contando os alevinos, assim, um por um, com eles nadando, não. Tira uma foto, porque com eles se mexendo vai ser praticamente impossível você conseguir contar esses alevinos. Então, tinha uma foto do aquário e depois pega aí, aumenta essa foto no zoom e começa a contar esses alevinos. É a maneira mais fácil e segura que você tem de conseguir aí um número aproximado de quantos filhotes você vai ter no aquário como esse. Nesse daqui, por exemplo, eu tenho uma média de 250 alevinos. Esses alevinos aí estão com pouco mais de uma semana. Eu tenho aqui um aquário um pouco menor, com a desova pequena, que foi uma das primeiras desovas que teve. Dessa desova sobrou aí uns 60 alevinos nesse aquário daqui. Eu tenho mais ovos nesse aquário aqui de baixo. Tem aí cerca de 100 ovos, 150 ovos. E eu tenho mais um tanque ali do lado que está com cerca de 80 alevinos também, com coisa de uma semana. Então, na realidade, eu já estou assim na minha capacidade máxima aqui. Eu separei os machos das fêmeas em todos os meus tanques. Eu tenho que esperar esses peixes crescerem um pouco mais, esses filhotes, para que eu comece a fazer seleção, para que eu comece a reduzir essa população de alevinos, até para dar uma qualidade de vida melhor para esses alevinos. Porque, pessoal, eu vou vir a comentar nisso quando eu estiver falando no meu episódio de seleção de alevinos e coisas do gênero. Mas, por exemplo, eu tenho 250 alevinos aqui nesse tanque. É impossível que eu tente crescer 250 peixes num tanque como esse. E a minha meta, por exemplo, quando eu estou reproduzindo esses peixes, é vender esses peixes quando eles já estão com uma média de 5 ou 6 meses. Então, é impossível que eu possa dar qualidade de vida e fazer que todos esses peixes sobrevivam se eu tentar crescer 250 peixes. Então, o que eu faço é reduzir essa população e ir lapidando as características que eu acho importantes para os estándares dos peixes que eu estou cuidando. E, assim, eu vou não só dar uma qualidade de vida melhor para os peixes que eu tenho, mas eu vou conseguir fazer uma seleção para que esses peixes que eu tenha atinjam um custo muito mais alto na hora que eu for vender esses peixes. Então, assim, o valor agregado que esses peixes vai ter vai ser 4, 5 vezes mais do que se eu tentasse crescer todos esses alevinos de qualquer maneira sem conseguir alimentar todos da maneira correta. Eles crescendo de diferentes tamanhos assim, de maneira desordenada. Então, assim, tem vários fatores que eu vou mostrar para vocês quando eu estiver fazendo essa seleção por que eu faço, como eu faço e coisas do gênero. Eu acho até que a primeira seleção pelo menos desses alevinos aqui que estão um pouco maiores eu já vou fazer no vídeo da semana que vem. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu tento observar nesses peixes para nessa primeira seleção conseguir descartar aqueles que às vezes não têm o mesmo padrão do outro, que já tem algum defeito e coisas do gênero. E antes que eu me esqueça eu só gostaria de comentar uma coisa. Eu tive dois camaradas aí que ficaram meio bravos comigo nessas duas semanas porque eles me mandaram mensagens perguntando se eu podia ajudar com os peixes deles que o peixe dele estava doente esse, aquilo, outro e acabou que eu estava trabalhando não conseguia responder eu sou uma pessoa bem corrida. Eu trabalho sete dias por semana e nesse momento eu estou gravando esse vídeo no meu horário de almoço. Eu já trabalhei de manhã eu daqui a 20 minutos eu estou saindo para trabalhar de novo eu estou gravando esse meu vídeo na hora de almoço e assim, eu sou um camarada corrido às vezes eu não tenho tempo no que eu posso ajudar vocês é fazendo esses vídeos que eu estou fazendo é a maneira que eu tenho para ajudar nesse hobby de alguma maneira para ajudar a fortalecer esse hobby de alguma maneira eu não faço consultoria não adianta um monte de gente porque às vezes as pessoas às vezes não entendem que tem um monte de gente às vezes que segue meu canal e um monte de gente fica me fazendo um monte de pergunta e às vezes eu não tenho tempo para responder e tem uns camarada que fica meio bravo comigo eu não tenho culpa Sugestão Seu peixe está doente faz uma pesquisa é o mínimo que você tem que fazer é a sua responsabilidade se eu já tiver um vídeo sobre o tema dá uma olhada nesse vídeo sobre esse tema se não assiste outros vídeos sobre o tema utiliza a internet faz uma pesquisa sobre aquilo que seu peixe tem às vezes faz pesquisa em outras línguas em inglês por exemplo tem bastante material em inglês sobre esses peixes então tenta fazer a sua tradução tenta dar seus pulos para você entender o que aquele seu peixe tenha e não fique esperando que o pessoal desse monte de fórum que vocês veem aí talvez saiba mais do que vocês entendeu procura utilizar várias informações para somar o seu conhecimento para você tentar identificar o que aquele peixe tem entendeu não sou eu ah meu peixe ele está com isso isso e isso o que pode ser pode ser um monte de coisa entendeu eu não sou mágico se você trouxer para mim eu posso olhar no meu microscópio eu fiquei tentando identificar o que que é mas fora isso vai ser só achamento da minha parte entendeu e muitas vezes até eu não me arrisco a responder alguma coisa com medo de responder errado também entendeu para a pessoa dar um diagnóstico errado do peixe dela e aquela pessoa começar a tratar aquele peixe de uma maneira que não é correta então assim pessoal eu agradeço sempre as mensagens de vocês isso e aquilo e o outro mas não adianta vocês ficarem escrevendo para mim perguntando sobre o que o peixe de vocês tem o que o peixe de vocês não tem façam suas pesquisas a internet ela está refleta de informação para todo mundo basta ter força de vontade para procurar então assim só para resumir eu faço esses meus vídeos e essa é a maneira pela qual eu tenho de auxiliar esse hobby pelo menos no meu ponto de vista entendeu eu não sou assim consultor de peixe de ninguém então espero que vocês entendam que as pessoas elas tem suas ocupações elas são ocupadas e as vezes não tem tempo para resolver o problema de vocês entendeu então aí desculpa esses dois camaradas entendeu que o peixe deles acabou morrendo em teoria porque eu não ajudei porque foi irresponsabilidade minha de não ter dado explicado para eles como curar o peixe deles mas eu só estou querendo dizer que eu não sinto que isso é uma obrigação minha então é isso aí pessoal grande abraço para todos e vejo vocês na próxima semana tchau